A gente volta a falar do caso da família que foi encontrada, né? Que na verdade está desaparecida, mas que tudo indica que teria sido encontrada carbonizada. A polícia continua avançando na investigação desse caso, viu? Ontem um corpo foi encontrado no cativeiro, onde as vítimas foram feitas reféns lá em Planaltina. Veja aqui na reportagem. Policiais civis e militares do Corpo de Bombeiros foram até o Vale do Sol em Planaltina. Uma equipe acompanhada de cães farejadores entrou na casa, que havia sido utilizada como cativeiro de Renata Belchior e Gabriela Belchior, sogra e cunhada de Elisamar. Os cães rapidamente identificaram que algo poderia estar enterrado no quintal. Os nossos cães demonstraram ali que poderia haver alguma coisa, foi aquela mudança de comportamento. E nós iniciamos de pronto, após essa informação dos cães, o trabalho de escavação. Contamos nesse primeiro momento com uma viatura com cinco militares, necessitamos de recursos adicionais, dobramos esse efetivo para dez militares, permanecendo os cães de busca. O mau cheiro foi sentido pela equipe, o que levantou a suspeita de que um corpo poderia ter sido enterrado no local. Com a profundidade de cerca de 30, de 50 centímetros foi localizado um corpo. Uma cova rasa. É uma cova rasa, porém bem ampla para poder comportar aquele corpo. A perícia foi chamada para fazer a identificação. Segundo a polícia civil, a vítima era um homem que tinha sido esquartejado, estava sem a cabeça e os braços. Esse caso desde o início é surpreendente, inclusive para nós policiais que trabalhamos com isso constantemente. Desde esse fato, pelo fato de ser três crianças inicialmente desaparecidas, posteriormente mais dois corpos encontrados e outras duas pessoas desaparecidas, realmente nos surpreendeu. E principalmente pelo fato de que as vítimas do sexo feminino estavam sendo mantidas, acreditava-se que poderiam ser elas que estavam enterradas. Os investigadores chegaram até o local após ouvir o depoimento de Horácio Carlos Ferreira Barbosa, que revelou detalhes do crime. A polícia civil disse que o corpo encontrado aqui nesta casa foi enterrado há aproximadamente uma semana. O delegado também não descarta a possibilidade do corpo ser de Tiago, marido de Elisamar ou de Marcos, sogro da cabeleireira. Mas agora só as investigações poderão responder isso. Um quebra-cabeça ainda, algo que ainda, como a gente viu na própria entrevista ali na reportagem, a própria polícia ainda está surpresa e assustada com a dimensão desse crime. E a dimensão, em todos os sentidos, né, da brutalidade, da frieza, de um crime que começou sendo planejado de uma maneira e foi desenrolando. E aí um criminoso encomenda o outro criminoso e o outro criminoso cresce o olho em cima do primeiro e a história vai mudando, né? Está parecendo uma montanha russa isso. Quando parece que acha que o caso está sendo esclarecido, vem mais uma subida para vir mais uma descida. E no meio disso tudo, uma família inteira, gente. É uma tragédia. Eu acho que a gente pode chamar isso de uma tragédia, né? Pela dimensão do caso, a brutalidade do caso, a quantidade de pessoas mortas. Até agora já, pelo menos sete. Mas tudo indica, se todos os desaparecidos estiverem mortos, dez. Já pensou nisso tudo? E aí nessa história toda, pai, mãe, filhos, netos, nora, uma ex-nora, uma amante, uma outra neta, é uma coisa que a gente não consegue compreender. Como que um ser humano planeja isso? Em que momento isso é planejado? Para onde que a gente está indo, né? Que mundo é esse? Olha isso, gente. Isso aqui, ó. Né? Deveria ser o retrato de uma família. Avós, filhos, netos, nora, felizes. Não é isso? Talvez tenha um retrato dessa família feliz no último Natal, há pouco menos de um mês. E de repente, ao que tudo indica, ao que tudo indica, todos mortos, todos envolvidos num planejamento macabro de um crime, baseado no quê? Na ganância. Por dinheiro, gente. Dinheiro. Sério que essas pessoas seriam quem planejou, se foi dessa maneira. Essas pessoas seriam felizes? É um dinheiro que ia trazer felicidade? E a felicidade para mim, para você, provavelmente, que está me assistindo, cidadão de bem, é o quê? Estar em família, estar feliz, estar com os filhos, abraçar os filhos quando chegam em casa, não é? Dar um beijo de bom dia, dar um beijo na esposa, no marido, no pai, na mãe. Encontrar a família, ver os parentes. Até mas, vamos lá. O que é isso?